Fala gente! Para foguinho! Vou trabalhar no CD! Será? Se você ainda me ama ou já me esqueceu Que aquele amor tão lindo entre você e eu Será que ainda força dentro do meu peito? Será? Que nos lençóis da cama ainda tem meu cheiro A noite se abraça como um cabeceiro Fica a rolar na cama e não dorme direito Será? Que do amor da gente lembrou de monumentos? Será que ainda vivo nos seus pensamentos? Será que a nossa história chegou mesmo ao fim? Será? Que do amor da gente mesmo saudade E realmente me esqueceu de verdade E você nem se lembra de lembrar de mim Meu amigo Helda Brás O que é o seu peito? Será? Que nos lençóis da cama ainda tem meu cheiro E a noite se abraça como um cabeceiro Fica a rolar na cama e não dorme direito Será? Será que do amor da gente lembrou os momentos, Será que ainda viu nos seus pensamentos, Será que a nossa história chegou mesmo ao fim? Será que do amor da gente eu estou saudade, E realmente me esqueceu de verdade, E você não se lembra de lembrar de mim? Será que do amor da gente lembrou os momentos, Será que ainda viu nos seus pensamentos, Será que a nossa história chegou mesmo ao fim? Será que do amor da gente eu tô saudade Que realmente me esqueceu de verdade E você nem se lembra de lembrar de mim Onde mais? Segura na batera Prazer de uma ciência pra você Chama! Onde me disseram, você beija bem Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Onde esse, esse meu filho foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Que agora é a madrugada Você já sabe onde tá avisando Tá se agatando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ouve conta se a gente é amante Ou amigo Com que vale aqui na cama Sou melhor que a samba deitada comigo Na porta pra fora Ouve conta se a gente é amante Ou amigo Com que vale aqui na cama Sou melhor que a samba deitada comigo É aqui É do fora da melhor idade É legal Chama pra dançar Eu vim com chapéuzinho Olha, Josipão Chegando o bar Vai galego Essa é o Wilson Paga o botão Leitão Hoje o que você se beija bem Eu sei Ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Onde esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não entregar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ouve conta se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sou melhor que a samba deitada comigo A porta pra fora Ouve conta se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sou melhor que a samba deitada comigo Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou Por alguém estou pagando o preço Você fiz de tudo A troco de nada Eu fiz tudo certo Café, eu sou errada Deixei de papeta Parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Cadê o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma Não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso Por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou Por alguém estou pagando o preço Por alguém estou pagando o preço Chama Chama pra dançar Eu vou ser fim de tudo A troco de nada Eu fiz tudo certo Pra pessoa errada Deixei de papeta Se eu tiver que mudar Só se for de endereço Eu mudei quem eu sou Por alguém estou pagando o preço Barqueiro É sabor Fora chorar Chor Chegando a mais sucesso Passou me entregar mais uma garrafa Que hoje eu vou beber E a mulher que eu amo Está distante Eu não posso vê-la Nem vê-la Eu vou contar um pouco Dessa história agora pra você Sei que estou sendo chato Mas eu sei que você vai me entender Vai, 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 vai A dois mil quilômetros Que nossa, por aproximar No forrado é melhor ainda Vou a dois mil quilômetros Dessa danada E só pra complicar ela é casada Até liguei pra ela Ele atendeu Eu tentei disfarçar Mas ele recebeu Hoje eu enfrento ele Pra ficar com ela Mas eu não sei se ela Vai corresponder Não sei se ela gosta Toca Eduardo Costa Que hoje eu vou beber Caçam me entregar mais uma garrafa Que hoje eu vou beber E a mulher que eu amo Está distante Eu não posso vê-la Nem vê-la Eu vou contar um pouco Dessa história agora pra você Sei que estou sendo chato Mas eu sei que você vai me entender Caçam me entregar mais uma garrafa Que hoje eu vou beber E a mulher que eu amo Está distante Eu não posso vê-la Nem vê-la Eu vou contar um pouco Dessa história agora pra você Sei que estou sendo chato Mas eu sei que você vai me entender Doar dois mil quilômetros Dessa danada E só pra publicar Ela é casada Não tem ninguém pra ela Ele atendeu Eu tentei disfarçar Mas ele recebeu Hoje eu enfrento ele Pra ficar com ela Mas eu não sei se ela Vai corresponder Não sei se ela gosta Qualquer do lado Corta Que hoje eu vou beber Caçam me entregar mais uma garrafa Que hoje eu vou beber É a mulher que eu amo Está distante Eu não posso vê-la Nem vê-la Eu vou contar um pouco Dessa história agora pra você Sei que estou sendo chato Mas eu sei que você vai me entender Caçam me entregar mais uma garrafa Que hoje eu vou beber É a mulher que eu amo Só distante Eu não posso vê-la Nem vê-la Eu vou contar um pouco Dessa história agora pra você Sei que estou sendo chato Mas eu sei que você vai me entender Bora roqueiro Chegando é uma sucessa pra você Meu vinho, chapéuzinho, abraço Com o seu batom Eu escrevi um mensalho no banheiro Esse boato que eu te entrego é verdadeiro Lá lá escrito toda a minha confissão Fiquei com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chove agora Ela vem lá desde inteiro Ela tem a sua boca Ela tem o seu olhar Você vai me xingar Seu meu filho escondigo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse com você mesmo Sua boca Porque eu só te trocaria Marqueiro Com o seu batom Eu escrevi uma mensalho no banheiro Esse boato que eu te entrego é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Bem com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela E não é pesadelo Mas não chove agora Ela vem lá desde inteiro Ela tem a sua boca Tem o seu olhar Seu que conhece agora Você vai me xingar Seu meu filho escondigo Ela tem o do mesmo Porque eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse com você mesmo Sua boca Porque eu só te trocaria Menininha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido E o vestido eu já comprei E o boiadeiro está Quebrado E o vestido eu já comprei E o vestido eu já comprei Vendeirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e fiz Desde eu vender meu gado E o vestido eu já comprei E o boiadeiro tá quebrado E nossa forma tá sem caldo Agora aqui Do meu lado tem batu Do outro lado também tem Atravesso o rio ao lado Só a fim de ver meu bem Vendeirinha eu vou embora Pra outra semana que vem Joga rock, eu! Vira as pedras do caminho Manivarrei a escada Deixe tudo bem limpinho Saindo da madrugada Vendeirinha eu vou embora Vou vender minha boiada Pra rock, eu! Meu cavalo tá selado Seu Wilson cancelou Atravesso o rio amado Mas não deixo de amor Vendeirinha eu vou embora Vou falar do meu amor Ok? Chama! Chama pra dançar! Tá legal! Avisa a mulherada É o de voz do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô de cabeça na boca E fazer amor Avisa aí pra mulherada Que o vaqueiro separou Avisa a mulherada É o de voz do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô de cabeça na boca E fazer amor Avisa aí pra mulherada Que o foguinho separou Vaqueiro 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 Hoje o lago da mulher E vou pra vaqueijada Solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já recolei meu paredão E calcei a botina Mandei um WhatsApp Chamando as meninas Tirei a aliança E botei o anel Ela vai ver que No de voz do vaqueiro Tô metendo o animal Avisa a mulherada É o de voz do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa aí pra mulherada Que o vaqueiro separou Avisa a mulherada É o de voz do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa aí pra mulherada Que o vaqueiro separou E na guia da raga Vão vim, vão vim, vão vim, vão vim, vão vim Do forró da melhor idade E olha aí, cara Hoje o dago da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteio Hoje o dago da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteio Já ergolei meu paredão e calcei a botinha Mandei uma saca chamando a menina Deveia ali e eu se botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada, eu divórcio do vaqueiro Sou solteiro, sou solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada, eu divórcio do vaqueiro Dois slumteiro, sou solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa mulherada, eu divórcio do vaqueiro Dois slumteiro, sou solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida e um vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio maqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o maqueiro separou Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o maqueiro separou Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o maqueiro separou Meu amigo Thiago Sorac, lá na Paraíba, abraço A princesa Isabel, ali o maqueiro Tchau Abraço meu amigo Armandão, seu pai o lar em Barbalha Abraço o maqueiro Até no telefone não me faça esperar mais Já passou da meia-noite e ainda não dormi Na sua ausência não me deixei em paz Coloque seu perfume pra sentir seu cheiro Abraço pra visseiro pra sentir você Mas nada do que faço faz sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma água de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa notazinha Eu bebo a cada dose, vem uma lembra essa sua Aí eu perco o chão, fico no mundo da lua Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa notazinha Eu bebo a cada dose, vem uma lembra essa sua Aí eu perco o chão, fico no mundo da lua Atendo o telefone não me faça esperar mais Já passou da meia-noite e ainda não dormi Na sua ausência não me deixei em paz Coloque seu perfume pra sentir seu cheiro Abraço pra visseiro pra sentir você Mas nada do que faz faz sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa notazinha Eu bebo a cada dose, vem uma lembra essa sua Aí eu perco o chão, fico no mundo da lua Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa notazinha Eu bebo a cada dose, vem uma lembra essa sua Aí eu perco o chão, fico no mundo da lua A hora que vai com você, vai dançando, vai, vai No começo era só irmos ao fantasia Você não me desejava, eu não te queria E repeti, foi tudo mudando Uma porção, amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais É tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só irmos ao fantasia Você não me desejava, eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma porção, amor me chamando Uma porção, amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais É tarde demais É tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Bora, ó Chama pra dançar Eu não forro da melhor idade 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 Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma porção, amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais É tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Vai, 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 vai Bora, ó Chama pra dançar É a única É o vivo, é o vivo, é o vivo, é o vivo E vem chegando, e vem chegando, e vem chegando Chega mais, chega mais Olha o galinho no meio do salão Tô novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço, velho, começou a ter vencer Olha o galinho no meio do salão Tô novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço, velho, começou a ter vencer Pinhaço, velho, quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Boa novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhato, velho, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Boa novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhato, velho, começou a endurecer Espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Espinhato, velho, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Boa novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Olha o velhinho no meio do salão Boa novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Ebrou o espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Ebrou o espinhato, velho, quebrou o espinhato, velho Ebrou o espinhato Ebrou o espinhato, velho, quebrou o espinhato Não era pra ser, mas foi, agora não tem Depois, o mês de tudo não foi Logo que o sol se pôs, me apaixonei Um beijo, você desse voz, eu deixo Quando eu já era, sei, cafézinho e pão de queim Eu que duvidava do amor, não apresenta muita flor Só quero ir se você for E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi, agora não tem Depois, o mês de tudo não foi Logo que o sol se pôs, me apaixonei Um beijo, você desse voz, eu deixo Quando eu já era, cai de paraquedas Cafézinho e pão de queim Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi, agora não tem Depois, o mês de tudo não foi Logo que o sol se pôs, me apaixonei Um beijo, você desse voz, eu deixo Quando eu já era, cai de paraquedas Cafézinho e pão de queim Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu já era, cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Então vem comigo, me dá sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar? Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me peça o tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá sua mão Me entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Chama para dançar Chama para dançar Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Obrigado, tô leitando Valeu aqui Chegando é sucesso para você Manda pra causa meu irmão Ela não laga eu E eu não lago ela Ela não laga eu E eu não lago ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não laga eu E eu não lago ela Ela não laga eu E eu não lago ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou o meu prateiro Ela chamou ela de vizinho Ela vem me agraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou o meu prateiro Ela chamou ela de vizinho Ela vem me agraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu fazia amor com ela E quando eu chegar em casa Eu fazia amor com ela E na sua forma pra cima Vai descendo Vai, 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 vai Vou pegar o meu prateiro E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou o meu prateiro Ela chamou ela de vizinho Ela vem me agraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou o meu prateiro Quando ela chamou ela de vizinho Ela vem me agraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Se bora, se bora, se bora E chega uma sensação pra você E chega uma sensação pra você E chega uma sensação pra você